e Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. E aí seus baldes, beleza? Esse é o Tri Mega, o quadro de horóscopo aqui do canal Balde Sacana no Youtobas. São vídeos todos os dias, diversos quadros, a quase toda hora. Então, para não perder nenhum tipo de vídeo como esse, inscreva-se. Esse vídeo vai ser um pouquinho longo, porque é a previsão de escorpião para 2017. Assista tranquilamente, porque tem muita novidade dentro desse vídeo. Sem mais enrolação, vamos lá! Tri Mega 3 na sequência Escorpião, previsão de escorpião para 2017. Para o Nativo de Escorpião, este ano será de resolução muitas decisões. É muito provável que algumas pessoas com quem se relaciona venham a pôr alguns entraves. De qualquer forma, não deverá desistir dos seus objetivos. Estará vivendo uma fase de reflexão em relação ao seu passado e a tudo aquilo que mudou. É importante que invista em toda a sua criatividade e, sobretudo, nos seus talentos. Em 2017, estará muito centrado no que pretende e deverá dar apoio à família. Vai ser muito importante para si mesmo. Poderá contar com novos desafios profissionais e financeiros. Este ano é propício a resolver todo o tipo de questões, designadamente cuja situação esteja pendente de resolução na justiça. Pode crer que a vitória será sua. Acredite mais no seu potencial. No amor, se está em um relacionamento, poderá agora vir a viver uma frase muito positiva e tranquila. A companhia e o apoio de seus parceiros será muito importante para você. Estará muito centrado na sua relação, podendo até deixar algumas situações para trás. Existe ainda a possibilidade de aumentar a família. Se não tem filhos, vai adorar ter filhos e estará mais do que nunca voltado para esse desejo de construir uma família. Para os que estão sóis, vão ter algumas dificuldades em gerir os sentimentos, tentando fugir da paixão. No entanto, alguém que se relaciona há algum tempo, vai ajudá-lo a perceber o amor. No trabalho e finanças. Se o ano de 2016 ficou situações para resolver, esse ano não tem mesmo como fugir. Nem vai querer fazer em relação à questão que ficarão pendente. Se trabalhar por conta própria, seu trabalho irá sofrer uma mudança positiva e vai começar a encontrar o caminho certo. Se por outro lado, o seu trabalho é por conta de outro. Se relaciona com os colegas, vai ser muito importante e deverá ficar atento. E não deixe nada que lhe passe em claro. O seu potencial e a sua astúcia vão ser necessários para travar algumas lutas que terminarão em vitórias. O seu setor financeiro irá ter uma melhoria entre janeiro e março, o que deixará mais tranquilo. Na saúde. Passará por algumas fases onde poderá sentir mais melancólico, que não será problemático. Uma vez que terá sempre alguém ao seu lado, vigie sua coluna e aconselhe-se a ingestão de muitos líquidos. Sua flor para 2017 é... Brinco de princesa Sua pedra, jaspe Amuleto, gato Cor da sorte, roxo Palavras de sucesso são Cautela nunca é demais Números da sorte são 6 14 18 19 21 35 E 40 Então é isso seus baldes, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, tudo de bom para você em 2017, que você consiga tudo o que você quer atualmente e futuramente, sucesso para você de escorpião, para mais vídeos como esse, esse quadro aqui em cima, aqui desse lado a combinação de escorpião e aqui mais um vídeo opcional. Para conhecer o canal e se inscrever, essa bolinha aqui no meio, muito obrigado e fui! Tchau! 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 Tchau!